Fala pessoal, bem-vindos a mais um Lifehacker Talks, que são conversas com pessoas aí que vêm hackeando seu próprio lifestyle para viver com mais sentido e liberdade. E a convidada de hoje é a Patrícia Brasil, fundadora do grupo It Brasil, que vem conectando marcas com influenciadores de uma maneira muito original e ela compartilhou com a gente a sua história de empreendedorismo com apenas 29 anos, se tornando já uma das maiores referências aí no mercado. Além disso, ela compartilhou vários perrengues ao longo da jornada dela, como foram esses aprendizados e o que ela fez para superar tudo isso. Eu tenho certeza que ela vai te inspirar bastante a começar a se questionar e, de repente, escolher aí uma carreira com muito mais sentido para você. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações, porque assim você não vai perder nenhuma edição no futuro. Então, sem mais delongas, bora para o talk! Bem-vinda, Patrícia Brasil, Lifehacker Talks! Mais uma edição aqui, é um prazer tê-la comigo. Muito obrigado pela sua presença. Imagina, é um prazer todo meu estar aqui. Espero poder compartilhar um pouquinho de conteúdo bom aí para todo mundo que estiver assistindo. Excelente! E a nossa história aí vem da minha vida passada, né? Lá, quando a gente se conheceu, quando eu estava lá na L'Oreal. Então, eu venho acompanhando aí o seu crescimento com muito orgulho. Você tem feito muita coisa legal e tenho certeza que você compartilhando isso daí vai inspirar muita gente a seguir jornadas parecidas. Olha, primeiro de tudo, eu queria demonstrar minha gratidão aqui, porque o Ian está me entrevistando hoje e a L'Oreal, a cliente da minha empresa até hoje, mas quem fez a minha primeira reunião, quem me chamou para tomar um café para mostrar um pouco do trabalho da IT Brasil, que é a minha empresa, lá dentro foi ele. Então, eu já fico aqui, minha gratidão no ar. E, de verdade, muito obrigada, porque abriu uma porta muito importante. E hoje eu estou muito feliz de poder estar conversando com você aqui nessa nova etapa. Que delícia! Não, o prazer foi meu e, com certeza, a mais beneficiada de todos isso daí foi a própria L'Oreal, né? Que trabalha com você até hoje, não tenho dúvida. Mas, então vamos lá, Patrícia. Eu começo sempre esse bate-papo aqui perguntando das paixões, né? Porque melhor do que se apresentar o que eu faço hoje, eu gosto de saber quais são as paixões hoje mais importantes na sua vida. Olha, sem dúvida nenhuma, uma das minhas grandes paixões hoje é poder trabalhar com internet. Porque eu acredito que, através da internet, você não precisa de quem indica. Se você realmente for muito bom, em algum momento o seu trabalho vai ser reconhecido. E isso é magnífico. Eu já vi a história e a vida de vários influenciadores, de vários empresários que foram para o meio digital e tiveram um resultado que, se fosse em uma outra época, jamais teriam. Então, eu sou muito apaixonada por viver numa era que é possível trabalhar com internet. E eu sou aí um pouco do resultado disso. Então, eu sou muito, muito apaixonada por trabalhar com internet, sem dúvida. Delícia! É muito bom ser apaixonada pelo próprio trabalho, né? Isso, com certeza, dá um diferencial na hora de acordar toda segunda-feira de manhã. Então, que bom ouvir isso de você. E agora, quando você cruza com uma amiga em São Paulo, na verdade, com a mãe de uma amiga sua, e ela pergunta, Patrícia, quanto tempo? O que você está fazendo hoje? O que você responde para ela? Eu respondo que eu trabalho... Aí eu dou um exemplo, assim, né? Você imagina, eu falaria, né? Oi, tia, tudo bem? E ela vai perguntar o que eu faço hoje. Hoje eu vou explicar para ela com um exemplo que eu uso para as pessoas mais de outras gerações. Não vou nem falar velhas, né? Mas de outras gerações. Eu tento conectá-las com um exemplo que eu acho que é válido para todo mundo. Eu falo, bom, você já imaginou, por exemplo, um Antônio Fagundes, ou algum ator, ou alguma atriz que fazia muito sucesso antigamente na televisão? Pois é, ele não trabalhava com marcas, o mundo mudou. Não é mais essas pessoas que estão na TV que estão nos holofotes. Essas pessoas que estão nos holofotes do mundo publicitário estão na internet. E é lá que eu trabalho com essas pessoas, conectando elas com as marcas. Sabe? Para você poder ver uma campanha maneira. É isso daí que a minha empresa faz. Daí eu dou mais ou menos esse exemplo, a pessoa fica meio assim, ah, bacana. Eu não sei se ela entendeu, mas eu acho que ela entendeu. Muito bom. Excelente, muito bom, muito bom. E conta um pouquinho como que você chegou até onde você está hoje. Se você puder, assim, resumir grandes etapas, né? Resumir de uma maneira de tempo. Quais foram os principais acontecimentos? Tá, vamos lá para a Patrícia. Em 2009, eu tinha 20 anos quando eu comecei a empreender. Então, eu, na verdade, estava no meio da faculdade de publicidade. Eu fiz a faixa no Rio de Janeiro e eu estava um pouco até descontente, porque o que eu aprendia na faculdade, eu já não me sentia impactada por aquele formato de publicidade, né? Eu aprendia a fazer dingo, eu aprendia a fazer não sei o quê. E aí eu ficava assim, gente, mas eu nem acredito no que passa nesse formato de publicidade. Como que vai ser daqui a um tempo? Então, eu comecei a procurar cursos extracurriculares, né? Fora da faculdade, que pudessem preencher essa falta que eu estava sentindo. E aí eu fiz marketing para negócios de moda no Instituto Rio Moda. Depois eu fiz empreendedorismo para negócios de moda no Senai Cetiquete. E nesse segundo curso, eu fui desafiada pelo professor a fazer uma empresa fake. Por quê? Na época, os alunos que faziam parte dessa turma, eles eram herdeiros de negócios do Rio de Janeiro. Então, a única pessoa que não era filha de empresária era eu, que caiu de paraquedas. Mas o mais bacana foi que eu tive a oportunidade, depois de três meses de curso, apresentar um projeto que foi a Eco Souvenir, que a ideia era fazer uma marca de souvenirs sustentáveis, de bolsas e acessórios de souvenirs do Rio de Janeiro, para serem vendidos em pontos de venda. E esse produto ter um apelo sustentável, né? Com todo um cuidado aí na hora da fabricação, na hora do descarte, uma série de coisas. E quando eu apresentei esse projeto na aula final, para poder receber o certificado, os alunos e o professor falaram, nossa, mas não existe essa empresa? Eu falei, não. Inclusive essa foto, porque eu fiz a foto da campanha, eu fiz o protótipo da bolsa, foi uma... né? Eu também não vi aqui nesse mundo a passeio. E aí levei no dia a bolsa, né? Tinha uma bolsa só que eu tinha conseguido fazer. Nunca tinha trabalhado com moda na vida. E aí todo mundo falou, não, você tem que aproveitar o final do ano e tirar essa ideia do papel, vende em um evento de Natal e tudo mais. E assim foi quando eu comecei a empreender. Um mês e meio depois, eu estava num evento de Natal no Rio de Janeiro, na verdade em Iterói, e vendi 80 e poucas bolsas, que foi toda a produção que eu tinha feito para vender ao longo do Natal. Eu vendi num final de semana num evento. Eu falei, opa, esse negócio de empreender é maneiro, né? E foi ali que foi o meu esparto da minha vida empreendedora. Eu lembro que eu comecei investindo no negócio com o meu dinheiro, que eu dava aula de espanhol na época num curso em Iterói. Então, eu sempre falo que todas as minhas empresas, e eu vou chegar lá quais são as outras depois dessa, começaram com investimento próprio, né? Então, eu não tive investidor anjo, ou investidor que seja de fora, nem banco, nem família. Eu fui realmente reinvestindo. Investi um pouquinho, né? Que era o dinheiro que eu tinha do meu próprio trabalho, e depois fui reinvestindo no próprio negócio. E aí, com essa... Não digo nem empresa, porque a EcoSavenir não chegou a ser um CNPJ, então nem conto como empresa. Eu falo marca. Foi com essa marca que eu apliquei para uma incubadora do Zebrae em 2010 e passei. Então, fui escolhida, na época, entre umas 100 aplicações, passamos de 20, para poder ter dois anos de acompanhamento no Zebrae no Rio de Janeiro. E foi a minha grande escola empreendedora, porque eu, que na época fazia faculdade, tinha que conciliar uma vida empreendedora sem saber empreender. Então, realmente, foi ali o momento que eu fui tendo aula de planejamento estratégico, planejamento de coleção, como é que lida o fornecedor, e foi ali que eu comecei. De EcoSavenir passou a ser Rolik, que era uma marca de bolsas mesmo, porque na época os meus professores da incubadora falaram que, depois dos eventos turísticos no Rio de Janeiro, a marca poderia sofrer com essa exposição, perder mercado, ponto de venda e tudo mais. Então, De EcoSavenir passou a ser Rolik. A Rolik eu tive oficialmente até janeiro de 2015, que foi quando eu assinei o contrato de venda, que muito me doeu, mas depois de fazer uma sessão, uma sessão não, né, um acompanhamento de coach de carreira, eu fiz vários exercícios que me levaram a olhar para o negócio que eu já tinha criado, que era It Brasil. Desde 2003 eu trabalho com influenciadores, hoje a gente chama assim, mas na época eram blogueiras de moda, e eu já identificava um pouco do mercado, né, e via que se as influenciadoras estavam divulgando a minha bolsa e eu vendia mais no meu e-commerce por isso, ali tinha muito mais a crescer. Então, em 2014 eu abri o CNPJ da It Brasil, e desde então comecei a trabalhar, atendendo essa demanda das marcas, né, e uma coisa importante, quando eu estava no Sebrae, eles me falaram, bom, depois de um ano na incubadora, no próximo ano você precisa trabalhar numa empresa de moda para entender como funciona um grande negócio desse mercado que você atua. E aí eu fui trabalhar num grupo de moda no Rio de Janeiro, onde eu fiquei mais ou menos um ano e meio e pude aprender todas as etapas de um negócio de moda, porque a empresa era familiar, a empresa familiar me permitia, né, passear desde a era comercial, estilo financeiro, marketing, né, apesar de eu oficialmente estar no marketing, eu via tudo isso, tudo acontecendo, né, e ali eu pude criar o meu primeiro projeto digital com uma marca, e depois com o sucesso que teve, eu falei, opa, isso aqui deu certo para essa empresa, imagina se todas as outras marcas de moda que fazem parte da semana de moda precisassem de uma consultoria como essa. E aí foi quando eu identifiquei essa demanda de mercado e não pensei duas vezes na hora de focar a minha atenção e investir nessa nova ideia, que na época, né, em 2014, a It Brasil nada mais era do que eu, ousada, jogando minhas ideias de marketing para esse mercado digital, apostar cada vez mais na internet. Então, foi assim que eu comecei. Que delícia, cara. É uma puta história, porque dá para identificar muitas coisas de sucesso aí entre vários empreendedores ou várias carreiras aí que a gente admira hoje. Eu acho que uma das primeiras coisas é essa clareza da sua paixão, que você foi explorando áreas aí conectadas com aquilo que fazia esses olhos brilharem. Então, em momentos de perrengue, que eu imagino que você passou vários, isso te manteve firme e forte para seguir em frente. Vários! E continuar explorando. Então, a gente já vai falar dos perrengues que sempre a gente tem mais aprendizado. Outra coisa que eu vi muito legal foi coragem, né? De você mudar. Coragem de abraçar a insegurança, coragem de abraçar o incerto, porque você foi mudando de projetos, você foi vendendo coisas que eram muito conectadas com você, você foi experimentando coisas que eram novas, você foi arriscando em várias frentes e que, mesmo sem saber exatamente o que conquistar, você acabou aprendendo bastante e foi explorando oportunidades que não eram consolidadas ainda. E isso te levou a ser uma das primeiras, né? A explorar coisas que te trouxeram muita coisa boa. Então, eu acho que essa coragem aí de enfrentar a incerteza, abraçar a insegurança e pular nas oportunidades, porque elas estão passando o tempo todo, né? O problema é que, às vezes, a gente está tão louco no piloto automático, no nosso quadradinho, que a gente não enxerga as oportunidades. Mas enxergar a oportunidade e abraçar a oportunidade é uma coisa que eu acho que é uma característica dos empreendedores de sucesso e que você conseguiu fazer muito bem. E agora, falando então dos perrengues e dos desafios aí, me conta um pouquinho, ao longo desses anos, quais foram os principais momentos onde você conseguiu se levantar mais forte e conseguiu aprender bastante? Olha, eu acho que todo momento de transição, ele faz você sair um pouco da zona de conforto e te traz aprendizados, assim, nossa, inimagináveis. Então, quando eu tive que passar por um processo de coach de carreira, porque eu já estava trabalhando 14, 15 horas por dia, sem férias por anos, na verdade, as minhas primeiras férias de vida empreendedora eu tirei só em 2015, desde 2009 até 2015, trabalhando non-stop. Então, assim, eu acho que quando eu tive que fazer essa escolha, né, porque não estava sendo saudável continuar naquele ritmo de levar duas empresas, literalmente, eram duas marcas, né, uma era a CNPJ, enfim, no momento de 2015 que eu vendia, a Rolip já tinha CNPJ, já pagava imposto, mas era uma loucura. E manter esses dois negócios e eu estava muito apegada. e eu realmente tive que ir para um lado racional de um acompanhamento profissional para eu poder fazer vários exercícios para identificar as minhas aptidões. E eu lembro que cada sessão de coach, para mim, era um martírio, porque eu não queria abrir mão do negócio que eu cresci, que eu vi, que eu criei lá em 2009, com todas as dificuldades do mundo. Então, assim, passa um filme na cabeça quando você tem que abrir mão de uma coisa, por mais que você esteja vendendo, né? Eu vendia a empresa, eu não fechei, eu não doei e tudo mais. Eu vendia a Rolick em 2015 para uma empresária de Niterói. Mas, até eu assinar, eu lembro com clareza o dia que eu fui na porta do, como é que fala, do cartório, né? Para assinar com ela, reconhecer firma, eu fui assim, um martírio, pensei que eu estava indo para a forca. Eu ficava pensando, gente, eu estou ajudando a minha empresa aonde? Quem vai cuidar, sabe? Estava sofrendo horrores. E, na verdade, nada como o tempo para dizer que foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu funciono muito mais hoje trabalhando com serviço do que com produto. E isso, para mim, é assim, indiscutível o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci e o quanto foi fundamental eu dar aquele pontapé na IT Brasil naquele momento. Que tinha, se eu não me engano, uma empresa em São Paulo que fazia isso e eu estava no Rio de Janeiro onde eu comecei a IT Brasil. Então, foi uma coisa assim que foi no momento certo, sabe? e hoje realmente a gente colhe frutos disso, né? Hoje no mercado, toda vez que tem alguma grande empresa que quer trabalhar com um influenciador, com um formato diferenciado, com um formato ousado e que a execução vai ser impecável, o telefone toca aqui no escritório porque a gente conseguiu ficar estabelecido na cabeça das pessoas assim. E isso é bacana. Mas o perrengue que eu acho foi, primeiro, nessa fase de decisão, vende ou não vende, o que eu faço com esse negócio, foco mesmo nessa nova empresa, como é que funciona, eu não tinha contrato nenhum, eu não tinha garantia nenhuma de que ia dar certo, foi muito difícil e eu acho que os outros perrengues já na vida da IT Brasil é lidar com o mercado completamente novo, com uma indústria que ainda não é uma indústria, Esse mercado dos influenciadores é muito novo, então tem muito amadorismo, Você, por mais que a gente aqui trabalhe de uma forma profissional, né? Poxa, a gente não faz nada sem contrato, tudo com nota fiscal, eu tenho, meus funcionários são todos, né? Tipo, bonitinho na CLT, a gente procura trabalhar dessa forma, mas a gente vê muitas empresas fazendo as falcatruas, né? E aí você tem que se manter competitivo no mercado e aí, mais uma vez, se você tiver com um propósito bom, você diz mais não do que sim e esses não vão te posicionando e os sims vão abrindo portas que você nem imagina onde dar, mas é difícil tomar essas decisões. Então, acho que essas, esses perrengues, assim, na verdade, o dia a dia de todo empreendedor é um perrengue, basta você ter aquela resiliência básica pra poder sobreviver. Mas eu acho que aí é a vida, né? Tipo, ou você é empreendedor ou você não é. Com certeza, top, cara, muito bom. Eu vi outras coisas aqui que eu acho que fazem muito sentido reforçar pra galera, essa questão de, às vezes, a dor no momento, né? pode ser um presente pra você no futuro, né? Isso, imagino que já deve ter acontecido alguns momentos. Você deu esse exemplo aí. E acho que isso é muito importante porque é doloroso, né? E você, a dor não tem como evitar, ela acontece ali. Uma opção é o sofrimento. Se você continua levando essa dor ou você aprende e vai pra cima e segue em frente e muito provavelmente o aprendizado ali vai te levar no novo patamar um pouquinho mais pra frente. E eu queria entender um pouquinho mais quando você comentou sobre a falta de garantias que você tinha, né? De uma empresa, produto, onde já estava consolidada, você teve a oportunidade de vender e dali abraçar um desafio, uma insegurança onde você não tinha, né? Era um campo em branco, não tinha poucas referências, tinha pouca, assim, nenhuma garantia, como é que você se preparou pra realmente abraçar algo novo aí? Na verdade, eu faço, apesar de parecer louco o negócio como um todo, né? Que eu falo assim, hoje em dia, a gente não tem cliente fixo, né? Não tem nenhum cliente que paga nenhuma mensalidade aqui, a gente só trabalha por projeto. Então, a gente escolhe qual é o projeto que a gente quer se envolver e a gente, ao longo do ano, a gente escolhe X projetos pra poder estar envolvido e é isso que mantém a empresa. Mas, quando realmente eu tive que fazer essa escolha entre a Ete Brasil e a Rolik, o mais interessante foi que na Rolik eu sabia, e isso me incomoda um pouco, né? Eu sabia exatamente o meu dia a dia durante o ano inteiro e dali pra frente eu saberia exatamente qual era o momento de planejar uma coleção nova, de fotografar essa coleção, de negociar com o fornecedor, de lançar o produto no e-commerce, de fazer a estratégia da nova coleção. Enfim, eu sabia exatamente isso mês a mês e isso nada mudaria isso ao longo dos anos ia ser sempre o mesmo beabá e isso assim, ó, foi um grande um grande fator pra que eu pudesse escolher e abraçar a Ete Brasil porque hoje a gente tá conversando aqui nesse escritório em São Paulo você onde você tá e assim, o bacana é eu sei óbvio onde a minha empresa vai estar nos próximos anos mas que projetos vão fazer a gente chegar até lá alguns estão desenhados outros não então assim, é isso que é gostoso, né, de você poder tá aberto pro novo, né, porque se hoje a gente tem os projetos alinhados ao longo do, né, tem o planejamento até 2019 já mas a gente tem ali um espaço pra falar bom, aqui eu não vou fazer esse projeto porque entrou uma oportunidade a gente vai fazer esse vamos trabalhar com essa marca nova que tá chegando no Brasil vamos fazer assim assim assado nesse projeto vamos gravar do outro lado do mundo então assim eu gosto desse novo sabe eu eu não não saberia viver como eu vivo hoje se eu tivesse um negócio de produto onde eu já tivesse um calendário datado pra sempre eu isso minaria toda a minha criatividade toda a minha o meu brilho nos olhos entendeu eu acho que é meio isso assim essa liberdade que eu tenho dentro da IT Brasil hoje de falar ah tá então durante a copa todo mundo quer fazer projeto todo mundo quer levar influenciador pra fora e falar durante a copa IT Brasil não vai fazer nada vou atender uma na semana anterior da abertura da copa vou fazer uma campanha com clientes fora do Brasil e durante a copa não a gente vai ficar de boa vamos trabalhar nos projetos de segundo semestre porque onde tá todo mundo IT Brasil não tá é bem como minha mãe falava você não é todo mundo isso aí IT Brasil não é todo mundo entendeu excelente cara aqui ficou um aprendizado muito legal primeiro essa questão da originalidade ainda mais quando a gente fala de de criação de conteúdo de influenciadores é é algo que ainda talvez seja no nos anos iniciais do potencial no Brasil mas já é algo que tem muita gente boa já tem muita gente muita coisa acontecendo e o barulho o ruído já tá enorme então pra você se diferenciar com projetos genuínos com projetos que realmente tem um impacto legal você precisa ter essa originalidade muito forte então ter isso no core da cultura da empresa parece ser algo bem claro bem explícito e isso não tenho dúvida que é fundamental pra quem tá empreendendo e outra coisa que eu ouvi você falando que eu achei bem interessante é é que você tá trazendo uma série de características na sua organização de trabalho que são muito relacionadas ao que o futuro do trabalho exige hoje em dia que é alta adaptabilidade você pode ter planos aí de 2019 você pode ter uma visão estruturada mas não tem a mínima capacidade de prever o que realmente vai acontecer no final de 2019 com a velocidade e ainda mais no nosso país com uma estabilidade instabilidade política econômica absurda então não adianta você preparar toda a sua estrutura todas as suas decisões pautadas num plano de mais de seis meses porque é gastar muita energia em algo que a única certeza que você tem que vai mudar exatamente então você manter esse essa abertura pra espontaneidade essa abertura pra essa adaptabilidade em função do que for acontecendo e também em função do interesse de vocês de que tipo de projeto vocês querem abraçar que tipo de cliente vocês querem criar uma parceria legal isso não tenho dúvida que só vai trazer coisas positivas pro negócio como um todo e um foco de energia no que tem que ser focado e aí isso me leva a perguntar o que que você ficou o que que você aprendeu a falar melhor não nos últimos três anos aí o que que você porque falar não é uma das coisas mais difíceis na vida né e eu imagino que você tenha que falar muitos não pra conseguir falar os sims que valem a pena então o que que você ficou melhor em falar não nos últimos anos falo não pra empresas que não tem o mesmo propósito que a minha já disse muito não às vezes até pra campanhas que eu sei que fariam diferença na minha empresa mas eu não saberia crescer vendendo a integridade da IT Brasil sabe então eu digo não e aí daqui a pouco a gente se posiciona e outras portas se abrem de uma maneira que a gente jamais imaginava então com certeza eu digo não pra empresas que não tem o mesmo propósito digo não pra clientes às vezes que a gente trabalha por exemplo a gente até já trabalhou com empresas e depois que tava trabalhando descobriu como é que era por dentro e a gente falou é acho que não e isso é gostoso de trabalhar pro projeto porque a gente entrega o projeto que o cliente contratou e depois a gente escolhe se vai fazer um novo com ele ou não e aí cabe a gente selecionar essa parte e já disse não pra influenciadores que queriam ser agenciados pela minha empresa porque eu não acreditava na carreira dele no longo prazo já disse não pra muitos empresários que queriam fazer de repente uma consultoria comigo mas não era o meu modelo de negócios e aí eu abri os olhos pra área de curso online pra área de imersão pra área de realmente educação e me estruturei pra poder atender uma demanda melhor então é aquele é o não que você dá que te posiciona e que daqui a pouco você identifica uma oportunidade no mercado porque se a pessoa te procurou é porque tinha uma demanda reprimida e se você se estruturar melhor quando você for atender essa demanda você vai realmente limpar é como se você fosse aproveitar cada oportunidade daquela demanda mas só se você tiver bem preparado pra isso e eu acho que quando você diz não e você se posiciona daqui a pouco você tá bem preparado pra atender essa demanda e é por aí que eu fui os últimos anos os últimos três anos eu disse muito não por exemplo não tem nenhuma agência que trabalha com influenciadores hoje no Brasil que tem o tamanho do canal que a IT Brasil tem hoje a gente tem acho que dos quase 300 mil inscritos no canal de pessoas que são interessadas nas webséries que a gente grava no mundo inteiro e sempre com marcas patrocinando esse conteúdo e o mais bacana a gente criou um novo formato de fazer publicidade que é um conteúdo patrocinado mas de uma forma muito leve e que conecta muito com a geração dos milênios e a galera na hora que vai comentar ela interage com a marca como se ela estivesse interagindo com o conteúdo e isso dentro do canal de uma agência eu realmente nunca nem vi uma agência que tivesse esse impacto nas redes sociais como o o jeito Brasil tem óbvio que a gente trabalha com o poder dos influenciadores essas webséries a gente leva estrategicamente influenciadores que tem audiência no Brasil inteiro que se conectam de audiências complementares mas tem toda uma estratégia por trás mas o bacana é isso é que a gente conseguiu construir uma marca que hoje ela é desejada podemos dizer assim mais pelos influenciadores do que pelo próprio mercado porque cansa de bater cliente de ligar de entrar em contato por e-mail falando nossa mas fulana de tal que é tipo uma influenciadora tipo x milhões falou que viajou com vocês e foi incrível e que fez um projeto com vocês e quer fazer outro poxa você pode criar um projeto assim acessado pra gente então o bacana é isso num mercado onde as agências estão totalmente voltadas pros veículos tradicionais que falam com as agências de publicidade pra que elas possam se posicionar entre as agências aí o Brasil escolheu se posicionar no meio dos influenciadores e acho que foi o nosso grande sabe a nossa grande sacada ali do mercado que enquanto ninguém tava olhando pra eles a gente já tava fazendo publicidade de uma forma completamente diferente e autoral legal e isso mostra o quão importante questionar como que as coisas eram feitas se reinventar buscar novas soluções e é uma jornada que hoje vocês chegaram até onde estão mas com certeza vão continuar sempre se questionando vendo o que pode ser feito diferente melhor fazendo as retrospectivas pra continuar nessa nessa jornada de constante evolução que parece estar muito legal aí pra você e fala pra mim em termos de investimento qual o melhor investimento que você já fez também nos últimos 5 anos e aqui em qualquer área pode ser em termos de grana retorno mesmo ou investimento de tempo investimento de energia o que que você vê que foi um grande investimento que te trouxe muito retorno sem dúvida mudar do Rio pra São Paulo em 2016 foi um grande investimento assim eu tinha um escritório que era metade do escritório que eu tenho em São Paulo eu tinha um escritório no Rio que era metade do tamanho do que eu tenho em São Paulo e vir pra cá foi um movimento ousado porque eu Patrícia mudei do Rio pra São Paulo em fevereiro de 2016 fiquei de fevereiro até novembro gerenciando o escritório de longe óbvio que eu ia uma vez por mês pro Rio mas a minha equipe tava lá e eu tava abrindo já novos clientes aqui enfim vendendo os projetos porque nessa parte tem duas coisas que eu acho bacana falar na parte de agência de publicidade do Grupo It Brasil a gente atende marcas a gente cria projetos sob demanda de grandes marcos então em nenhum momento a gente vai atrás de clientes eles que vêm atrás da gente pra criar esses projetos mas na área de conteúdo digital próprio que são as nossas web séries internacionais uma vez que a web série existe a gente cria cota de patrocínio e eu pessoalmente vendo essas cotas pro mercado então em 2016 eu tava em São Paulo pra poder realmente já comercializar essas cotas de patrocínio e ver sentir como é que era o mercado aqui eu já tava prevendo que o Rio tava num momento complicado que a forma de trabalhar do Carioca não era muito alinhada com o que a gente queria dentro do escritório enfim de N fatores e aí eu falei bom vamos pra São Paulo então eu me mudei pra cá e em novembro eu falei bom não dá mais vamos trazer o escritório pra cá fizemos a oferta pros nossos funcionários veio uma da galera que a gente tinha lá e veio pra cá no que veio pra cá a gente abriu esse escritório que eu tô aqui hoje no dia 1º de dezembro de 2016 e foi a melhor coisa que a gente fez pra IT Brasil porque o mercado que a gente ganhou aqui em São Paulo tendo um escritório é você tá no lugar certo na hora certa com as pessoas certas porque a empresa cresceu de 2016 pra 2018 foi impressionante e sem dúvida foi porque houve esse investimento lá atrás de poder trazer o escritório pra cá de concentrar a operação em São Paulo que hoje é a cidade que faz o Brasil ferver que faz o Brasil existir financeiramente falando porque tudo acontece aqui então sem dúvida esse foi o grande investimento que eu fiz nos últimos anos e assim que vai que foi determinante pra história da minha empresa porque eu acho que se eu tivesse lá depois de 2016 quando realmente a crise pegou no estado do Rio a gente teria perdido muito mercado e não sei enfim óbvio que eu ia arranjar um jeito de me reinventar mas não sei se a IT Brasil continuaria lá gente top é com certeza São Paulo tem muita gente que fala que é na carreira né é que nem a morte um dia ela vai chegar né a ida pra São Paulo então adorei eu sei que o Carioca é é bem isso mesmo né mas com certeza eu acho que da maioria das pessoas que fizeram esse movimento ainda mais você conseguiu encontrar um bom equilíbrio aí pelo que eu entendi né morando pertinho do escritório tal isso muda a qualidade de vida completa porque São Paulo em termos de entretenimento em termos de vida cultural vida noturna opções de lazer é absurdo óbvio não tem a praia porque o Carioca é muito doloroso a gente tá aqui a gente descobre cada paraíso o interior de São Paulo é muito mais bonito do que eu imaginava com certeza não tudo é muito incrível e São Paulo com certeza tem infinitas opções então você conseguiu trazer aproveitar o melhor de São Paulo sem dúvida e dá pra sentir aí no seu brilho nos olhos agora me fala nos últimos anos também pegando aí os últimos cinco anos qual foi um comportamento que você desenvolveu que te trouxe mais valor aí na sua vida ou um hábito não vou nem falar que acordar cedo porque eu acordo cedo desde criança pra mim não é um hábito que eu desenvolvi há cinco anos eu nasci acordando cedo então eu acho que um hábito focar 100% no meu negócio quando eu digo 100% é eu já abri mão muito de fazer outras coisas e não é que eu abri mão pra mim nunca foi uma escolha é preferir usar o meu tempo por exemplo pra sair ou pra curtir ou pra estar demais na night não sei o que não hoje eu tenho 29 anos e eu acho que se as pessoas falam que eu tenho um resultado fora da curva com a cidade é porque eu abri mão de muita coisa lá atrás eu uso esse termo abrir mão porque as pessoas vêm dessa forma mas pra mim sempre foi o lado mais prazeroso porque eu sempre escolhi o caminho que eu segui não era tipo ai vou por ali porque a sociedade diz que eu tenho que empreender não tudo que eu fiz foi contra o que a sociedade dizia eu por exemplo no meio da faculdade que eu descobri que empreender era o que eu gostava eu por mim teria abandonado a faculdade mas a minha mãe que é muito tradicional falou não você precisa o que vai ser da sua vida então eu lembro até hoje eu me formei na faculdade no dia da colação de grau ela fez questão eu comi nem teria ido ela falou eu preciso da sua foto com canudo fiz a foto entreguei o canudo e falei boa sorte muito obrigada eu estou indo viver a minha vida empreendedora então assim é mais ou menos por aí eu acho que eu não desenvolvo não sei assim te falar exatamente um hábito ah calma aí eu sei um eu pesquiso incansavelmente a vida de CEOs e empresários de sucesso no mundo inteiro sem perguntar hoje Patrícia como é a vida do fundador do Alibaba eu sei de caba raba sei das tretas da família sei como ele empreendeu sei como ele começou eu vou eu vou puçando a vida dessas pessoas porque eu quero falar que em algum momento a minha vida vai ser assim também eu fico fazendo lei da atração imaginando caraca que maneira isso aqui né eu faço isso muito tipo muito cara isso é um puta porque se parar pra pensar o ato de modelar né você realmente analisar vários comportamentos hábitos biografias enfim dessas pessoas conseguirem sucesso quer dizer que você pode ir roubando que nem uma artista né adoro várias características descobri um oceano azul de oportunidades porra é é incrível porque se você analisa a história lá do Jeff Bezos do Elon Musk e tal claro cara são geniais mas são filhas da puta também então assim tem um monte de coisa boa tem um monte de coisa também que você fala cara de repente não é exatamente o estilo de liderança que eu quero mas porra a visão que os caras têm e o que eles estão trazendo de impacto no mundo porra isso é incrível então você modelar várias pessoas né ter vários mentores seja mentores reais na vida aí próxima onde você possa trocar ideia e ter um acompanhamento mais próximo esses mentores mais aspiracionais né isso com certeza é um algo muito forte e eu acho que essa essa fofoca inspiradora aí é muito boa mesmo quer ver uma coisa assim que é bacana eu quando comecei a empreender não tinha no youtube ou qualquer outra rede social como a gente tem muito hoje é vídeo né de história de empreendedores né tinha o canal acho que se eu não me engano da Endeavor e eu assistia todos os day one que é um vídeo que tem enfim um programa que tem na Endeavor que os empresários contam lá qual foi o ponto de virada e tudo mais e eu lembro que eu assistia incansavelmente o day one da Magazine Luiza com a Luisa Trajano e ano passado ano retrasado bom 2016 quando eu tinha mudado pra São Paulo eu tive o prazer de conhecer a Luisa Trajano entrevistei ela dentro do escritório dela nos lugares no cenário que ela gravava da Endeavor e eu falei meu Deus tem no meu canal do Youtube a entrevista e eu tô tipo assim com o olho falta eu derramar a maior lágrima eu vi essa entrevista ficou animal e ela muito fofa tipo assim ela parou a entrevista no meio e ela começou a me entrevistar ela falou não mas o que você começou o que você faz aí quando eu falei do que era a Ende Brasil ela chama o Fred eu falei aí ela fiquei na minha cabeça né ela tem um filho que chama o Fred que é o Cion mas não deve ser o Cion que ela tá chamando gritando no meio da sala dela e ela daqui a pouco entra o Fred e eu meu Deus eu tô na Forbes oi prazer tudo bom aí tipo cara quando você visualiza as coisas na sua cabeça é surreal quando acontece na frente dos seus olhos e eu falei muito isso pra ela agradeci demais é uma pessoa que eu admiro muito 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 e foi muito bacana porque é lei da atração real oficial assim né eu entrei na sala dela eu já ouvia uma musiquinha eu falei gente que loucura eu tô num escritório da Luísa Trajado muito foda bacana e a lei da atração por mais comercialzona tal que a gente conheça é super real né você mentalizar e visualizar o que você quer conquistar diariamente com bastante energia positiva tal as coisas vão acontecendo agora não adianta só mentalizar esperar que tudo caia no no colo tem que executar e agir pra caralho correr muito atrás mas correr atrás com essas visualizações você você vai enxergando melhor as oportunidades você vai conectando melhor as coisas e criando até criando as oportunidades quando elas não aparecem necessariamente né e quando você acredita nossa não tem limite né você pode chegar onde você quiser tem uma coisa que eu faço que de repente é bacana pra quem tá assistindo essa entrevista agora e que é assim a lei da atração da forma mais simples quando eu tenho alguma ideia ou quando eu quero fazer alguma coisa tipo tem uma ideia eu quero fazer alguma coisa não é uma coisa racional tá é uma coisa instintiva os primeiros milésimos de segundos o sentimento que aquela ideia me traz se for bom eu caio matando agora se for ruim eu esqueço não é o momento de fazer e tudo mais e eu acho que isso tem sido uma técnica que eu tenho usado constantemente na minha vida tem vários projetos às vezes que eu falo cara eu podia fazer isso assim assado e o sentimento que me vem não é bacana e se eu ainda tento passar por cima do sentimento e realizar pode ter certeza que em algum momento vai dar zica vai dar errado e tudo mais porque realmente não era aquele momento pra acontecer agora quando eu penso quando eu tenho alguma ideia de um projeto e vem um sentimento assim tipo caraca vai e faz tudo que é possível pra você realizar porque a chance daquilo dar certo é enorme e isso se você for ler lá os livros do Segredo os Paranauê todo aí que tem na internet pra falar de lei da atração basicamente a lei da atração é isso aí você tem que sentir milésimos de segundo o que aquele pensamento te traz se for bom cai matando se for ruim deixa pra lá entendeu é lei da atração cara isso é muito bom porque é você passar a confiar mais na sua intuição e no seu coração porque a gente foi criado num mundo muito racional muito capitalista muito quadrado de você só tomar decisões a partir de dados e argumentos concretos mas só que tem tanta coisa que a gente não entende e a partir do momento que você para pra ouvir mais essas vozes internas essas coisas talvez não tão explicáveis apesar que já tem bastante estudo que mostra que por exemplo aquele livro eu acho que é Blink do Maxwell do Malcolm Maxwell ele fala exatamente disso de várias decisões que grandes empresários grandes inovadores tomaram sem necessariamente ter quadro ali de informações e de justificativas para tomar e foram pela intuição e deram super certo e outros mesma coisa quando tiveram intuição negativa acabaram indo mesmo assim quebraram a cara então já tem muito estudo aí legal mas o mais maneiro é você simplesmente experimentar eu também hoje em dia a maior parte das decisões que eu tomo na minha vida são baseadas na minha intuição e o mais legal é que quando você cria um mindset de não importa o que vier veio porque tinha que vir você não tem mais medo de porra nenhuma porque exatamente e acontece uma merda você tem a opção de olhar para essa merda e falar beleza aprendi pra caralho não vou fazer da mesma forma e bola pra frente porque se não me matar vai me deixar mais forte que nem isso é engraçado essa frase aí do what doesn't kill kill me eu sempre achava uma música eu sempre achei caralho essa música incrível mas na verdade essa é uma frase de Nietzsche tá ligado sério caralho quando eu li quando eu li eu falei porra agora agora eu acho que dá pra até citar melhor mas enfim é isso quando você começa a lidar dessa maneira com com a tomada de decisão mesmo que você erre e você vai errar tá tudo bem né que é só consertar é só aprender só seguir em frente com certeza bom e me fala aí qual conselho você daria então pra uma ou pra um estudante aí hoje prestes a ingressar no mercado é não venda a sua hora pra uma empresa que não tem os valores semelhantes aos seus porque no longo prazo isso vai te trazer um arrependimento inenarrável acho que se você for escolher trabalhar e fazer carreira numa empresa eu sei que a vontade de pegar e ter um trabalho logo assim que sair da faculdade é muito grande a pressão da família também da sociedade e tudo mas se você realmente tem o sonho de construir uma carreira dentro de uma empresa selecione essa empresa e vai com tudo porque quando você seleciona você já está dizendo uns não e uns sim não é pelo amor de Deus vem todo mundo seleciona qual é o mercado que você quer imagina como é que seria a sua carreira daqui a 3, 5, 10 anos nessa empresa ou então um mercado que você quer atingir ah eu quero trabalhar na área de tecnologia eu vou começar nessa empresa aqui porque é bacana vai me dar um know-how maior e eu vou fazer um network que eu vou passando eu vou passando constrói essa carreira que você quer alcançar na sua mente não deixe a vida te levar a vida leva eu porque isso daí só funcionou com o Zeca Pagodinho nunca vi muito esse lema não excelente e essa coisa de construir a carreira é muito legal porque a galera eu lembro quando eu era moleque primeiro que com 15 16 anos tem que sei lá 17 17 né escolher uma faculdade pra você cursar isso é ridículo porque o nosso nível de maturidade é zero a gente porra moleque não tem noção da vida de nada e aí eu lembro que eu comecei eu gostava de biologia química e tal mas também gostava de matemática e fiz pra medicina aí depois não na verdade também gosto de construir casa no The Sims aí falei não vou fazer pra engenharia mas na verdade que eu gostava de arquitetura então assim uma cagada geral acabei fazendo comunicação e é impressionante você só tem ali aquele livrinho né com as as carreiras e acaba que hoje criei uma coisa completamente diferente você tem uma coisa completamente diferente geralmente quando você cria a sua carreira as chances de você ter uma conexão com o seu propósito uma satisfação de estar trabalhando com algo que você realmente acredita e ama nem se compara do que você simplesmente fazer um check numa casinha então esse eu acho que o seu conselho é muito sábio e pra finalizar se você pudesse publicar uma frase lá na lua outdoor lindo que todo mundo pudesse ver todo dia e se inspirar o que você traria aí essa é fácil ela sonha ela faz muito bom muito bom ela sonha ela faz eu acho que diz tanto sobre a minha vida sobre o que eu quero deixar de legado nesse mundo e do tanto de trabalho de inspirar mulheres através do conhecimento que eu tenho feito nos últimos anos principalmente dando a cara do YouTube que era uma coisa que eu nunca esperava fazer eu sempre dirigi os projetos da IT Brasil viajei já dei a volta no mundo algumas vezes trabalhando mas nunca na frente da câmera e quando eu realmente percebi que o propósito da mensagem era mais importante do como eu aparecia no vídeo e o quanto que isso o quanto que essa mensagem poderia trazer de diferença na vida das pessoas principalmente das mulheres aí eu entendi qual era meu real propósito então ela sonha ela faz sobre isso então sem dúvida ela sonha ela faz outdoor lá na lua com ela vou levar essa plaquinha e vou enfim calar muito bom cara Patrícia foi uma delícia obrigado aí por essa aula de entusiasmo imagina prazer todo meu foi muito bom e ó vou acompanhar de perto aí seu crescimento seu sucesso porque hoje você admira a Magazine Luiza pô mas daqui a pouco Luiza Trajano que vai estar te admirando cada vez mais aí com toda você gente aí eu não vou me aguentar vou continuar a mesma pessoa né óbvio mas obrigada eu amei obrigada de verdade por esse convite pra mim é um prazer poder falar poder fazer essa entrevista aqui e poder compartilhar um pouco dessa história e mais uma vez gratidão eu lembro com detalhes o dia que eu recebi um e-mail uma ligação da L'Oreal eu falei meu Deus eu abri o escritório eu tenho três vezes a L'Oreal tá me ligando foi muito bacana né porque eu tinha acabado de voltar do Iolo Vegas praticamente foi muito feliz então mais uma vez gratidão eterno obrigada que bom que bom e só pra finalizar a galera pode te encontrar pode ligar aí pra esse escritório pode mandar e-mail qual a melhor forma de entrar olha pra falar comigo diretamente acho que através das redes sociais no meu Instagram no arroba patribrasil com z que é meu sobrenome você fala direto comigo mas se você quiser saber mais conteúdos do tipo que eu falo no YouTube no meu canal é só digitar patriciabrasil com z no YouTube que você vai cair lá e vai ver muito conteúdo de business e empreendedorismo se você quiser acompanhar o trabalho da minha empresa arroba grupo itibrasil e de igreja t de tatu Brasil com z no Instagram em todas as redes sociais bota no Google você vai achar o site bota no YouTube você vai achar o canal e por aí vai então vai ser um prazer ter essa troca aí só falar aqui vim pelo Ian Borges vou botar os links vou botar os links todos também na descrição mas ó de novo obrigado foi muito bom prazer todo meu beijo beijo e aí curtiu mais essa edição aqui com a Patrícia animal a história né não tenho dúvida nenhuma que a gente vai escutar muito ainda o nome dela e se você curtiu essa história dá uma olhada nas outras edições aqui porque são várias histórias inspiradoras que vão te ajudar a se questionar e de repente encontrar novos estilos de vida novos caminhos aí que te levem pra aquilo que realmente faz sentido pra você mas não se esqueça de se inscrever no canal ativar as notificações porque assim você não vai perder nada no futuro e se você conhece pessoas que estão buscando empreender querendo encontrar um novo caminho aí compartilha esse vídeo porque assim você vai gerar valor na vida deles e também vai ajudar aqui o crescimento do canal beleza? Até a próxima!